Música Peraí, você tá bugado Tô não Agora você ficou em pé, você tava bugado Eu não tava bugado, é quando você volta Ah, essa é a última partida Depórtico Você tem que te morrer e você finaliza Aí você não volta como jumbi Rapaz, esse pátio aqui é ruim, tu joga nele É, eu tô subindo no prédio aqui Eu ainda nem matei menos no prédio aqui É uma boa posição aqui dele Eu nasci de um vítore de lugar, né? Aqui dele também Calma, calma, calma Aqui, aqui, vem aqui Eu tô com cobertura, eu tô com cobertura Olha a barba Você atira, eu atiro pra porta, você atira pra outra porta Tá Vou manter uma linha aqui Ah, eu tô quase morrendo Muita por cima Cadê você? Você tá dando cobertura? Eu tô aqui, a gente Eles nascem aqui dentro também Pera, fica aqui dentro da sala Não, fica lá na sua posição, lá, cara Atira na porta aí, sem desaparecer nessa porta aí Você atira Essa porta aí, ó Isso Olha, o outro tá saindo A gente tinha que ficar aí pra mim pra ajudar Ih, saiu Quer dizer, mas aqui dentro nós estamos seguros É, o nosso aqui dentro também Aqui dentro nós estamos seguros É só um de cobertura pro outro Porque lá fora tem muitos unidos uma vez Olha, tem uma gosma pulando aqui, ó É, não é uma gosma não É um zumbi É um zumbi? É Ele tá agarrado aí na parede? É sério que eu Zumbi jogador, morre Eu vou morrer, morre Eu matei ele Mas eu matei ele Eu morri Barulho de motosserra Motosserra? Ah, é do visitante Quem que vai, só, está, está, está indo como zumbi jogador Ele já está, está jogando, perfeito Ele já está com igual a Ele já está com porra de um nó Ele já está com porra de um nó Ele já está com porra de um nó Ele me matou E? O meu jogador me matou Meu Deus, três paulado me matou Cadê você, Pedrão? Cadê você? Vem cá, vem cá Vem conversar aqui Diga aqui Vem cá E se inscreve no canal Peterson da N Valeu De novo lá 1, 2, 3 e Valeu Gostou? Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva em nossas redes sociais E acesse o www.petersondn.com E valeu